Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda Que o tempo faz verdades nos seus olhos, deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena Um outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom, adeus Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia O que restou do amor Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos seus olhos, deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela E a vida nos revela a cada dia uma nova cena De um outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então, valeu, foi bom, adeus Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me arrepender Nem vou me arrepender Foi eterno e quanto durou Foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Oh, 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 oh Tchau, tchau.